Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui quem nos fala é tudo de Melo do curso AulaDeComprovaixa.com Nesse vídeo eu vou fazer aqui um vídeo bem diferente, né? Mostrando aqui pra vocês a escala, a formação da escala maior, tá? Você já deve ter ouvido falar muito da formação da escala maior, né? E esse vídeo eu te garanto que ele irá agregar muito valor aí à sua tocabilidade, à sua vida aí musical, ok? Então vamos lá! Gente, é bem básico, tá certo? Mas primeiro eu gostaria de passar de uma forma visualmente falando da seguinte forma Bom, existe a escala, show! Só que no instrumento eu gosto de falar com relação aos modelos Os modelos iniciados, né? Com relação aos estudos pelo dedo 4 O modelo iniciado pelo dedo 2 E o modelo iniciado pelo dedo 1 Ok? Show! Então vamos pegar aqui, por exemplo, a escala de Sol, certo? Na escala de Sol, gente Eu vou pegar aqui, ó Primeira nota vai ser o Sol, ok? Então vai ser na quarta corda aqui, ó Seu instrumento, baixo 4 cordas, 8, 5 Quarta corda, terceira casa, Sol Tá? Lá, aqui, ó Lá com o dedo 2, ó E o Si, né? Com o dedo 4 Show! Certo? Você vai tocar aqui 3 notas por corda Sol, Lá, Si E na terceira corda você vai tocar da mesma forma Mesmo modelo Você vai tocar do Lá Do Sol para o Lá tem um tom Certo? Do Lá para o Si um tom Show! E na parte de baixo você vai fazer da mesma forma Então você vai ter aqui embaixo o Dó Dó Você vai fazer Dó Ré E o Mi Tá certo? Do Dó para o Ré tem um tom Show! Do Ré para o Mi tem um tom também Assim como o modelo Em cima, tá certo? Então fica Sol Lá Si Dó Ré Mi Ok! Pra finalizar, aqui embaixo, ó Você vai tocar com o dedo 1 Aqui na segunda corda, quarta casa Pronto Finalizou aqui Na sétima nota Que é o Fá sustenido Tá certo? Esse Fá sustenido é a sétima nota da escala Ok? A próxima nota Seguindo a oitava Seria o Sol Tá bom? Pra fechar aí até a oitava Show! Esse modelo aqui eu chamo de modelo 3, ó Indo até a oitava O exercício que você vai fazer é esse Lembre-se sempre Não esqueça Altere sempre os dedos da mão direita Quando voltar Se está aqui no Sol Toque o Sol Somente uma vez E aqui na mão direita Quando você tocar o Sol Com o dedo 2 Toque o Fá sustenido Com o dedo 1 Quando você for tocar o Mi Toque também, ó Aproveite o dedo aqui na mão direita Tá? O dedo 2 Dedo 1 Dedo 1 novamente Dedo 2 Dedo 1 Tá? Então Pratique esse exercício Ok? Os próximos modelos Gente Seria você tocar Iniciando Com o dedo 2 Que é o mais conhecido Com o dedo 3 Ou com o dedo 4 Certo? Então Seria com o dedo 4 Dedo 2 E o dedo 1 Tá bom? Pratique Esse exercício E faça a escala Em até 2 oitavas Se você tiver um baixo De 5 cordas Você pode utilizar Esse Sol aqui Por exemplo Esse Sol ir até 2 oitavas 2 oitavas Se você tiver um baixo De 4 cordas Você pode fazer A partir daqui Certo? Da mesma forma No KM seguindo Então nós temos A formação da escala Da primeira para a segunda O tom Da segunda para a terceira O tom Da terceira para a quarta Meio tom Da quarta Para a quinta Um tom Da quinta para a sexta Intervalo de um tom Da sexta para a sétima Um tom Ok? E da sétima para a oitava Meio tom Segue assim Com todo O braço do instrumento E com os exercícios Tá certo? No curso nós trabalhamos A trilha E as tetras E as pentatônicas Certo? Juntando a essa ideia Que eu gosto de chamar Com as extensões Porque aqui você tem a tetra Que o que é a tetra? Sol Si Ré Fá sustenido Acrescentando as extensões Nós temos a escala Beleza? É nós Estamos juntos Obrigado a você Por ter acompanhado o vídeo Até aqui Fica aqui o meu convite Para você estar conhecendo E se inscrever no curso Aulasdecontrabaixo.com Tá certo? Muito obrigado mesmo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Deixe seu gostei Comente aqui Tá? Que foi que você achou do vídeo Acesse aqui Tem um link Do grupo Do WhatsApp Esse grupo É um grupo aberto O grupo do canal Aqui Do nosso canal Tá certo? Você pode estar clicando no link E já acessando Já participando do grupo Também Você também Tá certo? E quando o nosso canal Ultrapassar 10 mil inscritos Nós vamos estar fazendo Um sorteio De um tripé flexível Que é esse daqui Não exatamente esse Mas outro Novinho Certo? Para você postar O seu like Certo e tal Fazer aí Altas gravações É nós Estamos juntos Grande abraço Fica aqui tudo de melo Com mais um vídeo Tem muito vídeo aí Para rolar Nesse ano Tá? Estamos aqui com um visual novo Não vai ser esse visual Desse ano Mas Como eu adquiri Essas caixas recentemente Tá aqui Provisoriamente Mas estamos reformando aí Um Home Studio Para vocês É nós Estamos juntos Fica aí Inscreva-se no canal Tá? Tem muita novidade Mesmo Nesse ano de 2018 É nós Um grande abraço